Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática, tudo bem pessoal, e aí? Cara, nem acredito, cara, nem acredito, ó, deixei três horas ontem essa placa no Heaven, tá? Tá? Estável. O que que eu vou fazer? Como a 770 ela esquenta muito, pessoal, quando chegar o fluxo, que não chegou ainda, cara, tá? Eu vou fazer um reflow nela, vou passar só pra passar o fluxo, assim, deixar e dar uma, dar um trato nesse reflow. Ela tá normal, eu vou ligar pra vocês, pra vocês verem, né? Mas eu tô pensando em fazer isso, tá? Ela tá funcionando, tá? Eu vou ligar, ó, vamos ligar o sisteminha aqui, peraí, ó, monitor da Bank aqui, ó, beleza, ligou, vamos lá, ó. A Santa Ogrice, ó. Ó, ligou aqui, tá vendo? Ó, o painel aqui, tá ligou aqui, ó, olha, vamos ver lá. Cara, olha que beleza, cara. Olha lá aqui, ó, a resolução. Você vê por aí, cara, tá vendo, ó? Certo? Só que é o seguinte, cara, isso aqui é um forno, cara, ela é um forno, a Snowdog fez a parte dela, 13 graus, tá? Então, diminuiu bem, mas ele varia um pouco pra mais, né? Mas que é 13 graus, tirei, tirei daí, ó. Só que é o seguinte, é uma placa, ela é linda, cara, só que assim, cara, ela é muito quente, é muito quente, né? Por isso que eu quero dar um trato depois, fazer o reflow de novo, usando o fluxo, porque o pessoal da tecnologia e nostalgia, cara, obrigado, viu? E muitos inscritos aí, eu acho que o Aloni falou pra mim, acho que o Caio também falou pra mim, né? Eu, gente, desculpa, às vezes não tá animando em todo mundo, tá? Tissuna Osh, beleza, cara, tudo bem? Amanhã eu tô mandando pra você. O Tissuna Osh comprou um fone comigo, tá? Cara, tá muito corrida pra mim, tô indo gravar agora, amanhã que eu tenho mais tempo, eu vou mandar pra ele o fone. Então, vamos lá, cara, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô querendo fazer por quê? Essa série 70 aí, essa J770, 70, é... Eu tô querendo fazer o reflow de novo, por quê? Essa série 70, que é pra entusiasmo, ela esquenta muito essas placas, tá entendendo? Cara, eu tô impressionado, cara. Aí, ah, Snow Dog fez tudo, só que o que o Tecnologia Nostalgia falou? Que quando você usa o Flux, o Aloni, o Caio falou, você faz uma solda um pouco melhor, ela é mais duradoura. Então, eu quero fazer isso pra placa, pro reflow durar mais. Porque ela tá normal, gente, tá aí, ó, olha aí, ó. Eu preciso mostrar mais alguma coisa? Não precisa, só quem sabe, você viu, o grão da informática pequenininho, cara, ela tá no drive, tá certinho. Aí, outra coisa, o drive dá 760, pra 770 eu já vi. É o mesmo. Outra coisa, pediram pra testar no Super Composite. Gente, o Super Composite, cara, vai dar um... Tá batendo, coitadinha, né? Porque, veja bem, o Paulo Gomes testou numa 5600 XT com 8 GB, ela já sofreu. Entendeu? Quando ele colocou pra 12, ele fez uma modificação da 5600 XT, de 6 GB pra 12. Cara, a placa consumiu quase 10 GB. Ela só tem 2 GB, ela vai apanhar. Eu até posso testar, não tem problema, tá bom? Só que eu acho que ela vai apanhar. Mas, vamos testar. Então, testar, e eu vou rodar o Furmark. Né? Eu vou rodar o Furmark, tá bom? O que eu rodo, uns 10 minutos, 15 minutos, eu não sei. Vamos rodar pra ver como é que ela tá. Então, eu vou baixar o Furmark, depois eu vou trazer aqui, é que aqui eu não tenho internet, você entendeu? E eu vou trocar, tem que ver a parte de iluminação. Gente, tá apertado, pô, vocês não sabem como tá difícil. Mas eu não vou deixar de fazer conteúdo, gente. Isso aqui eu gosto. De manhã eu trabalho no aplicativo, mas isso aqui, cara, pra mim, é o lab do Ogrão, pra mim, aqui, cara, eu me transformo. É muito legal, cara. Vocês não sabem como é que é legal mexer com hardware, cara, pra poder... Desculpa. Mas, Ogrão, nós já vimos essa placa aí. O que você tá querendo fazer? É, o Ogrão não para. Tão curioso, né? Tá embaladinha. Quer que eu tire... Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou tirar da embalagem. É que eu tenho outra GTX 770. Mas, Ogrão, é que eu comprei na pandemia com defeito. Só que essa aqui, cara, dá uma olhada aqui embaixo. Dá pra ver? Essa aqui tem 4G, cara. É pesada. Deve ter o mesmo dissipador da EVGA, entendeu? Só que essa é com 3... Olha, cara, essa não tem nada. Deixa eu falar uma coisa pra você. A GTX 760, aquela 760 da Windforce, olha, Ogrão, é a mesma coisa, né? Parece, né? Isso aqui, ó, é metal. Não é plástico. Então essa aqui não quebra. Então isso aqui, cara, é tudo de metal. Dá uma olhada. Eu não sei se tá faltando alguma coisa, mas se você olhar de lado, ó, é o mesmo esquema da outra, tá vendo? 6, 8 pinos e vazado aqui. Olha o dissipador. Não dá pra perceber que eu tô só desmontando. Outra particularidade dessa placa. As memórias são embaixo. Aquela ali é em cima. Aquela ali, essa aqui é a memória, tá em cima. Você percebe? Olha os chips de memória aqui. E aquela tá por baixo, por quê? Porque a EVGA colocou um black plate pra refrigerar. Cara, é pra entusiasta, né? Você vê aqui, ó, 4GB. Essa aqui tem 4GB. Isso aqui é de metal, não é? Você entende? A série 7, gente, é pra entusiasta. Que nem o Ogrão, que nem vocês. A gente gosta dessas coisas. Não era. Não podia ser de plástico. Você concorda? Tem que ser de metal, velho. Não é? Série 7, né? E eu cometi uma gafe ontem. É a 970. Eu falei 980. É que eu tava emocionado, cara. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha a DM cobertinho, tá vendo? Cara, a placa, essa aqui é nova. Então, essa aqui, cara, eu vou colocar aqui. Como o driver é o mesmo, então não vai ter problema. Então, veja bem. Olha como é que tá a resolução dessa aqui. Essa aqui é a EVGA. Então, eu vou tirar na frente de vocês. Gente, é lisura acima de tudo. Beleza? Eu tô tendo muita sorte, tá? Então, vamos lá. Ó, vou desligar na frente de vocês. Como a gente tá com o nosso lab aqui, agora tá com o SSD, então a coisa é rápida, né? Vocês pediram pra mim, né? Você vê que a coisa vai na medida do tempo, né? Mas eu tô com o SSD, ó. Mas desligou a placa. Mas desligou o computador, você entendeu? Vamos tirar a meninona aí? Vamos lá. Tirei outra. E tirei outra. Beleza? Gente, que fonte que eu tô usando aqui? Eu tô usando uma Ice Age de 450Hz. Só que essa fonte é boa. Ela tem um conector de 6 e 8 pinos nativo dela. Eu não lembro o teste que ela tinha, a potência real dessa fonte, você entendeu? Mas ela tá aguentando que os testes... Ó, vou tirar aqui, ó. Cara, olha o tamanho da placa. Tem preço. Essas coisas não tem preço, cara. Cara, eu trouxe a vida... Eu trouxe de volta essa placa. A placa não tava funcionando, cara. Acabem mais testes, entendeu? Mas, cara, tá ligando. Não dá, velho. Vocês tão vendo? Olha, cara. Vamos parar, né? Ah, outra coisa. O Caio... Caio, beleza aí? O Caio acabou de comentar aí no canal o seguinte. Ele falou, Grão, por que que você não faz uma prateleira e coloca essas placas, entendeu? Pô, ele tá chamando as placas de museu. Eu ainda nem joguei com ela. O cara quer já colocar na estante. Gente, eu tô brincando. Eu vou fazer isso aí. Você entendeu? Mas, assim, eu não vou poder ficar com todas, né, cara? Eu tenho que vender. Eu tenho 3,760. Pelo menos uma eu tenho que vender. Eu tô com 3,770. Não sei. Mas eu vou ter que vender alguma coisa. Talvez eu fique com uma ou duas placas, entendeu? Porque, assim, eu tenho dois moleques em casa. Se der pau nas placas, eu tenho que ter placa pra, né, pra colocar. Mas eles tão usando tudo da RX. Uma 470, uma 1.050, uma 470. Eu tenho duas 480 aqui, entendeu? Mas tem coisa que eu não posso vender. As 480 eu não posso vender. Entendeu? Que é presente. Entendeu? Agora o outro meu filho, eu comprei uma 470. Ele tá usando. Eu já guardei a 480 dele. Tá na... Nos 7. Na Natalina. Você entendeu? Então, tanto assim, né? Então, assim, alguma coisa eu vou ter que vender, né? Gente. É bonita, hein? Cara. É assim, cara. Eu sou mais em VGA. Entendeu? Mas não deixa essa placa... Não deixa de ser bonita. É uma placa... Olha, cara. E ela tá... É... Ó, dá uma olhada aqui. Deixa eu segurar. Ó. Ó. É o... Ó. Olha. É um espelho. É que nem aquela lá. Você entendeu? Eu não sei, gente. Veja bem. Eu não sei se eu vou conseguir reparar. Eu não sei... É... O real defeito dela. Ó. Ela foi mexida. Tá vendo? Tá faltando um parafuso aqui, ó. Dá uma olhada ali, ó. Tá vendo? Já tentaram mexer nessa placa. Desmontaram essa placa aqui. Eu não sei o que fizeram aqui. Pelo estado dela, cara. Eu acho assim, cara. Vamos tentar. Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês o defeito dela, beleza? Então me acompanha aqui agora. Cara, é muito pesado essas placas. Deus do céu. Ó o bom do gabinete. O gabinete é retrosão. É bom por causa disso aqui, cara. Tá vendo? Você tem espaço. Ó. Ó a luva, cara. Tá vendo? Eu vou segurar aqui. Peraí. Vou colocar o parafuso. Sempre no meio, cara. Sempre aquele parafuso que vai no meio da placa. Sabe aquele vão? Que ela tem uma furação no meio, né? Do espelho dela. Sempre coloca. Nunca coloca em cima, cara. Ainda mais se as placas rainhas, que é pesada. Porque no meio, cara, ele firma. Ela não vai nem subir nem descer. No de cima, cara, com o peso que essa placa aqui tem, Se escapar, ela desce, né? Pode dar algum problema. Vamos lá fazer a conexão aqui, ó. Ó. Aqui. De noite fica complicado pra ver, né? Agora de dia... É mais fácil. Ó. Tudo certinho. Conectou em ordem, certo? Vamos conectar aqui, ó. Acho que é no de cima. Ó. A placa tá ligada, certo? Uma coisa legal nessa placa aqui, ó. Que eu tô vendo aqui é o seguinte, cara. Ela tem uma furação totalmente... Ó. Essa aqui ela não tem. Eu já percebi. É só e veja aqui. Tem um blackplate em cima. Porque essa aqui tá faltando os parafusos. Tá vendo? Veja bem. Eu não sei se tiraram. Ou se ela é assim. Então, quando a gente... Se eu conseguir reparar, fazer o reflow, nós vamos ver. Gente, placa ligada. Então, vamos lá. Reparo número 6. É uma da Gigabyte Windforce GTX 770 com 4GB. Essa tem 4GB. Vamos ligar? Vamos ver o que que acontece. Ó. As fãs ligaram. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. A fã tá ligada. Ó. Deu vídeo, ó. Mas será que ela vai dar vídeo? Ó. Vamos ver. Eu não sei. Ó. O sistema desligou. Tá vendo? E o sistema desligou de novo. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Ó. Tá vendo aqui? Deu um bip diferente, né? Ó. Tá vendo aqui? Deu um bip diferente, né? Vocês tão vendo? Nem vídeo tá dando. Ó. Vou tentar desligar de novo. Essa placa... Não, é quando eu comprei, que eu peguei a placa, eu... Ela tava dando vídeo. Só que, infelizmente, eu levei pra um cidadãozinho, né? Que... Eu não sei se a pessoa fez, né? Quis dar uma desperta. Então, eu não sei, cara. Vamos ver agora, ó. Ó. Vou ligar de novo. Ó. As fãs tão ligando, ó. 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 Vamos ver. Eu não sei. Tá vendo que ela dá um bip diferente? Ela não dá um bip, não. Ela não dá um pip. Ela tem algum... Tá vendo? A placa deve ter algum problema. Você entendeu? Ó lá. Aqui sai, ó. Tá vendo aqui? Ó. Ó lá. Mas ela não entra no vídeo. Tá vendo? Ó lá. Ó. Essa aqui, cara, tá pior que a GTX 760. Ela não tá dando nem vídeo. Entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Você entendeu? O que nós vamos fazer, então? Essa aqui eu vou fazer o reflow. É a única coisa que eu posso fazer por essa placa é o reflow. Entendeu? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou ver quando eu desmontar a placa. Entendeu? Porque é o que eu falo no poema C do Rudolf Kipling, né? E de amigos que é bons, que é maus te defender. Você acha que o cara é seu amigo? Ele não é. Então tem que se defender. Então eu achei que a pessoa era meu amigo e o cara não era meu amigo. Entendeu? O cara quis me passar. Me passou a pena logo, né? Você entendeu? Ou eu não sabia fazer essas coisas. Não tinha nem o canal ainda, né? Aí, ó. Tá vendo? Ela realmente... Ó, pessoal. Então, ó. O legal é o vídeo. Tá vendo? Ela não está dando... Essa placa não tá dando vídeo. Então eu não sei o que aconteceu com essa placa. Tá bom? O que eu vou fazer pro vídeo ficar legal? Veja bem. Como ela não tá dando vídeo, o que eu vou fazer? Eu não vou ter que fazer o reflow. Eu vou fazer... Então eu posso desmontar já a placa aqui pra vocês. É o que eu vou fazer. Então eu espero um pouquinho que nós vamos desmontar essa placa agora. Pera aí. Bem, pessoal. Voltei. Vamos lá? Ó. Então vamos desligar a máquina. A máquina não tá dando vídeo. Eu acho legal mostrar pra vocês, tá bom? O que tá acontecendo. O que o grão tá fazendo. É lisura, gente. Se não funcionar, não funciona. O grão não pode reparar todas as placas, né? Você vê? Eu tenho um nível de conhecimento. Eu sou entusiasta, gente. Eu não sou técnico, né? Ó. Vamos desligar aqui. O que ficou assustado é que essa placa, quando eu testei lá com a pessoa que eu comprei, ela tava dando vídeo, você entendeu? E agora não tá dando vídeo. E essa placa eu mandei pro cara, você entendeu? Ó. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar ver como é que é essa placa por dentro? Ó. Então vamos lá. Eu tenho um parafusinho aqui, ó. Vou tirar um pouco. Tá vendo? Essa aqui é totalmente diferente a Windforce, cara. Tá vendo? Tô abrindo só um pouquinho. Cara, mas tá nova essa placa, cara. Dá até dó. Tá vendo? Ó. Mas ela tá dando... Ela tá com um comportamento bem diferente das outras, né? É esse Bip, né? Que ela tá dando característica, né? Ó. Então aqui, ó. Dá pra tirar. Ó. Vou colocar aqui. Dá até pra tirar, calma. Dá pra tirar daqui. Esse aqui nós vamos ver agora. Certo? Ó. Vamos ver se ela sai agora. Peraí. Deve ter mais parafuso ou não? Não tem mais parafuso. Peraí. Caramba, não tem mais parafuso. Por que que essa placa não está saindo? É um problema, hein? Ah, saiu. Ó. Vamos tirar agora. Ó. Agora que nós vamos ver o problema. Não sei. Dá pra avaliar, né? Ó, tirei aqui. Gente, vou mostrar o dissipador da placa. Dá uma olhada, ó. Olha só a placa. Olha os termopeds aqui, tá vendo? Ó, tem um termoped. Olha como a construção é bem diferente, né? Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Olha, é totalmente diferente da EVGA. O da EVGA, cara, os tubos de cobre são maiores. Aqui tem seis tubos de cobre. Aqui ela tem cinco, tá vendo? Ó, dá uma olhada. Mas todo dissipador ele cobre, você tá vendo? Então tem um, dois, três, quatro, cinco. Ó, tá vendo? É um outro sistema, você tá vendo? Aqui, ó. Ele tem essa furação aqui, tá vendo? Ó. Pra onde a venta é o refrigero que, ó. Os termopeds, essa parte, toda essa linha daqui também. Tem tudo em refrigeração, tá vendo? Olha que legal. Mas é um dissipador bonito, cara. O da EVGA eu achei mais parrudo. Tem mais cobre. Esse aqui ele é pesado, mas o da EVGA eu acho um pouco mais parrudão, tá vendo? E aqui, pessoal, tá vendo? Ele tem essa parte metálica aqui que não é cobre, você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? E diferente na EVGA, a EVGA não usa a thermal pad aqui nas memórias, você tá vendo? Aqui lá tá sem. Estranho, né? Por quê? Porque na EVGA ela tem um black plate pra fazer essa parte. Olha o que eu achei... Ah, tá. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo aqui? Mas você fala, pô, o grão, mas a memória não é por baixo? Dá uma olhada aqui que estranha. Olha lá. Olha pra aqui. Olha a linha aqui do VRM e fica aqui, tá vendo? Aqui fica as memórias. Então tem memória aqui e tem memória aqui. Então essa placa, imagina pra você fazer uma troca de memória aqui. Nossa senhora. Olha, tem uma, duas, três, seis... Tem oito aqui, tem dezesseis memórias aqui. Quatro giga. Então decide quinhentos cada uma. Um, dois, três, quatro. Não. Quinhentos, né? Um, dois, três, quatro. Não. Duzentos e quenta e seis. Quinhentos com quinhentos, um. Quinhentos com quinhentos, um. Um, dois, tá vendo? É, quatro giga. Então o modo de duzentos e quinta e seis mega. Você já imagina se essa placa você pudesse colocar oito giga? Eu não sei se ela, não sei. Não sei se ela suporta, né? Agora vamos lá. O chip, pessoal, tá... Ó. Tá um chip manchado. Você tá vendo? Eu não sei. Ó, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu vou agora fazer o quê? Eu vou tentar limpar pra ver se pelo menos é o chip, né? Aí é que tá o problema, né? São as surpresas da vida, né, pessoal? Isso acontece, viu, pessoal? Na vida todo mundo sabe que é... É que eu falo de amigos que é bom, que é mal se defender. Se vocês não sabem do que eu tô falando, poema C. Woodward Kipling. Woodward Kipling, tá? Poema C. Vocês põem na internet, vocês vão achar. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, o chip que tá me mostrando aqui, cara. Vou dar uma limpa. Eu vou deixar bem perto, ó. Quem quiser pesquisar, sabe que vocês vão conseguir ver? Eu não sei. Ó. Certo, ó. E agora eu vou falar pra vocês, ó. O que tá aqui escrito, tá escrito GK 104-235-2. Esse é o chip. GK 104. Nossa, tá difícil. 225-2. É isso aí. GK 104. 225-2. Será que é o chip da GTX 770? Eu não sei. É uma placa, pessoal, que veja bem. Como eu comprei com defeito, eu não sei se é som ou refluxo. Agora, o problema é assim. Então, eu tô chateado por quê? Que essa placa, ela tava dando vídeo. Quando eu comprei, ela tava dando vídeo. E ela não tava dando mais vídeo. Então, pode ser o quê? Que a pessoa, pra quem eu levei, trocou o chip. Entendeu? Pra salvar o dele, né? Aí dá pro grão a ruim, você entendeu? E aí, talvez eu não consiga salvar essa placa. Agora, a Jetstream, aquela pallet, não. A pallet eu não levei. A pallet ficou comigo, entendeu? Então, porque eu não me recordo. Eu não sei se eu levei essa placa. Eu não lembro agora, sinceramente. Eu acho que eu levei essa placa, eu levei, você entendeu? Porque o chip tá muito manchadinho, sabe? Ó lá. Você percebe que ele tá bem manchadinho, você entendeu? Ó lá, o 225x2. Agora eu vou testar. Pode ser que seja o da 770. A gente faz um reflow e a gente vai ver se essa placa vai funcionar ou não. Beleza, pessoal? Ficou um vídeo mais longo, pessoal. Mas eu mostrei pra vocês e abri a placa aí pra vocês verem. Entendeu? Agora, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos fazer um reflow. E eu vou agora pesquisar esse chip pra ver se é o da 760, o da 770, né? E aí, se não for, gente, a placa não tem o que eu fazer, né? Mas é uma placa, ela tá nova, cara. Olha o PCB dessa placa, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Se tiver com problema, pensa pro Paulo Gomes dar uma força pra mim. Ligar pra ele. E se a gente pode trazer essa plaquinha. Porque é uma placa de 4GB, né, cara? Essa plaquinha aqui, mesmo se tiver com problema, vale muito a pena. Porque 4GB já dá uma sobrevida pra mim com o chip antigo, né? Entendeu? Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Gente, passamos de 5.660 inscritos. Eu só tenho que agradecer, tá? As inscritas e as inscritas do canal, né? O WhatsApp aí pelo conteúdo, né? Que vai passar pra gente agora. E a Snowdog pela melhor pasta térmica do mundo, pessoal. O União Informática agradece, gente. E uma boa tarde a todos.